O Karatê Social, projeto que é mantido exclusivamente pela Câmara de Dirigentes Logistas CDL de Rio Bonito, realizou no último dia 17 de dezembro a cerimônia de troca de faixas dos alunos do projeto, que funciona há sete anos na sede da entidade. O evento contou com a presença do vice-presidente da Federação de Karatê do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Gomes. Depois das homenagens, direcionadas principalmente ao presidente da CDL, André Felício Goethe, chegou a hora tão esperada, as avaliações. Cerca de 45 alunos, entre crianças e adolescentes, são atendidos pelo projeto. Descobrir talentos, estimular a prática do desporto e, principalmente, formar cidadãos. Esse é o grande objetivo da CDL, que segue fazendo um papel social, por vezes negligenciado pela coisa pública. As famílias também acompanhavam os movimentos e a avaliação de cada aluno, que, para participar do projeto, precisa apresentar bom desenvolvimento na escola. As aulas são gratuitas, mas as vagas são limitadas e privilegiam crianças e adolescentes que estudam escolas públicas ou estudantes bolsistas de escolas particulares. Inscrições podem ser feitas na própria CDL, na Rua Deocleciano Guimarães, número 15, no centro de Rio Bonito, na entrada do bairro Caixa d'Água. As aulas, que são ministradas pelo professor Leonardo Satiro, há quatro anos no projeto, acontecem segundas e quartas-feiras, em dois turnos. E aí E aí E aí E aí E aí